Muito bom dia pra você, 10 horas e 56 minutos, tá sentindo falta da Marcinha? É que ela tá de folga hoje, minha gente, um descanso merecido. E hoje eu tô com vocês aqui ao vivo no programa agora, cheinho de coisa boa. Tem promoção, tem música, tem muito sertanejo aqui no programa agora hoje, porque sexta-feira é dia de festa, é dia de alegria e a gente vai tá aqui coladinho com você. E olha, não só em Manaus, a gente tá em 33 municípios do estado do Amazonas e eu mando meu alô pro pessoal de Borba, de Manacapuru, Alô Iranduba, Careiro da Várzea, Careiro Castanho. Olha, a gente tá ao vivo também pela internet, por meio do Facebook. Não tá em casa, tá no ônibus, tá no trabalho, se liga aí, pega o celular, acesso em tempo e acompanha a gente ao vivo pelo Facebook. Hoje eu vou mandar um beijão especial. Meu pai tá ligadinho, viu, Ivan, assistindo a gente, ele assiste a Márcia todo dia. Seu Zezinho, Dona Nina, meus pais, um beijo pra vocês, obrigada pela companhia. E a gente começa falando de coisa boa, de brigadeiro. Gente, eu amo brigadeiro. Quem é que não ama brigadeiro? A gente vai agora aqui pra Cia Brigadeiria, que é o melhor brigadeiro de Manaus. Não é, Lucas? Claro, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, telespectadores. Hoje agora a primeira tá recheada. Opa! Quem tiver ligando aqui, pessoal, vai tá concorrendo a quatro caixinhas da Cia. Hoje a gente tem sabores de leitininho, morango, tradicional e casadinho, pessoal. São uma delícia. Com certeza, né? Lembrando, pessoal de casa, quem tiver aí assistindo e tiver um restaurante, a Cia tem um expositor balcão. Olha que bacana. Você deixa o expositor balcão no seu balcão do seu restaurante, no seu salão de beleza, até pra dar de cortesia. Muitos dos nossos clientes dão de cortesia um brigadeiro pra aquele cliente especial. Ou revendem, se você quiser revender. Nós repassamos a um preço, você revende ao preço que você quiser. Pra mais informações, é 99344-9227. São dois números. Um pra promoção, que é o 3307-3950. E outro pra encomenda, 99344-9227. Cento a partir de 50 reais, hein, pessoal? Muito especial. Agora, é tão bacana, né, Lucas, a gente chegar numa loja e comprar um produto. A gente já é recebido ali com brigadeirinho gostoso da Cia Brigadeiria. O cliente se sente pra lá de especial, né? Com certeza, com certeza. Muitos dos nossos clientes fazem isso, dão de cortesia, porque fidelizam aos clientes. E sai um precinho muito especial, muito bacana. E olha, hoje a gente vai sortear aqui o brigadeiro da Cia Brigadeiria pra você aproveitar o seu fim de semana doce com essa deliciação. Esse brigadeiro, ele derrete na boca de tão macio. É maravilhoso. Eu já provei e daqui a pouquinho eu vou provar um também, com certeza. Não vou deixar de comer o brigadeiro da Cia Brigadeiria, não, porque é maravilhoso. E hoje você participa da promoção aqui com a gente, né, Lucas? Com certeza. Lembrando que tem duas promoções. Uma você vai ligar no 3307-3950 pra estar concorrendo a essas quatro caixinhas, tá? E outra você vai lá no Instagram da Cia, no Instagram do Agora em Tempo. Segue os dois que a gente vai sortear um bolo pros seguidores. Agora, quando eu ligar pra você, pra sortear esses doces maravilhosos, você não vai dizer alô. Não diga alô. Dia Cia Brigadeiria. Difícil comer só um. É difícil mesmo. Eu vou ligar pra você. Ai, repito, Ricardinho. Você vai dizer alô, Ricardinho, quando eu ligar? Não! De jeito nenhum. Você não vai dizer alô. Quando eu ligar pra você, você vai falar. Cia Brigadeiria. Difícil é comer só um. Ok. Difícil mesmo. Daqui a pouquinho eu ligo pra sortear os brigadeiros da Cia, que são maravilhosos. Não sai daí pra você não perder essa super promoção, viu, gente? Daqui a pouquinho a gente vai sortear. Olha, agora são 11 horas em ponto. A gente vai pros destaques do programa agora, hoje. Gente, um casal roubou uma moto pra praticar roubos na cidade. Acabaram trocando tiros com a polícia durante a fuga. O homem morreu e uma mulher foi presa. Tá aí você vê as imagens. Ela tem apenas 22 anos de idade. E já na criminalidade, infelizmente, a gente vai contar essa história com detalhes daqui a pouquinho, viu? Olha, já na Zona Leste, 7 bandidos invadiram uma casa e fizeram uma família refém. E esse caso foi bem complicado, porque um idoso acabou morto depois de ter um infarto. O que aconteceu? Os bandidos entraram e o idoso simplesmente ficou nervoso. É claro, quem não fica nervoso com bandidos dentro da sua casa, a gente não tem segurança dentro da nossa própria casa. O senhor ficou nervoso, teve um ataque cardíaco e acabou falecendo dentro da própria casa. Por causa desses bandidos, nossos repórteres vão mostrar ao vivo pra gente daqui a pouquinho. E o número de casos de malária aumentam quase 50% aqui no Amazonas. O combate será intensificado, principalmente no interior do estado. Você vê o pessoal aí na unidade de saúde, pessoal que mora perto em área de mata. Normalmente a malária ocorre principalmente nesses locais. Tem que ter muito cuidado, tem que fazer os exames, tem que estar sempre aí se medicando pra evitar essa doença que pode matar, viu gente? A gente tem mais destaque aqui no programa da comunidade. Uma pesquisa da Agência Nacional de Petróleo aponta Manaus como a quinta capital com o preço da gasolina mais cara do país. É um absurdo, né gente? A questão da gasolina, a gente não consegue se deslocar. Gasolina cara, né? Todo mundo reclama, mas parece que todo dia aumenta a gasolina. Agora a gente vai chamar o Juscelio Paiva. O que é, diretor? Ah, tá um bueiro no Jorge Teixeira. O pessoal tá reclamando lá desse bueiro. Quem tá acompanhando lá essa questão é o Juscelio Paiva, que está ao vivo com a gente e vai mostrar essa situação. Isso mesmo, Mariana. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham a programação do Agora. É aqui no Jorge Teixeira. Esse pessoal que tá aqui atrás da gente, no horário de almoço, eles estão aqui pra reclamar, mas também é porque esse horário ninguém consegue ficar dentro de casa. O motivo é esse aqui atrás, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Aquele bueiro ali, que está jorrando água, suja, claro, com vários dejetos e tudo mais, incomoda muito os moradores aqui do Jorge Teixeira. E nós vamos contar daqui a pouquinho. O programa da comunidade foi chamado e nós viemos aqui para ouvir os moradores sobre essa situação e buscar uma resposta. Eu volto com você, Mariana. Tá certo, Juscelio. A gente viu aí o bueiro transbordando. Nós já fizemos muitas matérias nos bairros com bueiros. Inclusive, já teve morte com esses bueiros. Criança que escorregou e caiu dentro do bueiro. É claro que os moradores reclamam. Com razão, né, gente? A gente vai mostrar. Por isso a gente está lá ao vivo, atendendo a reivindicação. Olha só, olha aí a situação. O bueiro transbordando. E aí a gente mostra imagens ao vivo aí no programa da comunidade. Daqui a pouco, Juscelio Paiva traz os moradores reclamando, mostrando como é a condição. Olha, cheio de lixo, né? Senhores, pessoas idosas podem passar por aí, escorregar, cair, ter uma fratura, cheio de lixo no local, água contaminada, né? É bem complicado. A gente espera que isso seja resolvido com certeza. E hoje é sexta-feira, meu povo. Tem muita música pra você. E hoje a gente vai do ritmo que eu mais gosto, que é sertanejo. Quem tá aqui com a gente? Kevin Castro, ao vivo no programa da comunidade. Sualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber E mais o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Não me atenda nenhuma vez Você não vale a consideração Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez É, agora tá com o tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Tá ruim minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu da rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é faça, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é faça, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Diz, nós temos que nascer de amor Oh, 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 oh Dois, ois, ois, ois! Opa! Senhor, vem cantar assim É, agora tá com o tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma em minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é fácil, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é fácil, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor